Então, ela estava na luz? Quem? Você sabe. Não, ela não estava. Você nem a ligar se ela estivesse. Veja como fala! Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco. Não confunda meu silêncio com indiferença. Tenha o seu luto. Me deixe com o meu. Desculpa. Eu não sabia. Não. Na luz, só você passou um instante pra mim. Se isso conforta você. É, bom saber isso. Sério. Então, vamos voltar a Midgard, enfrentar o Sopro Negro? Ou acha que tem mais alguma coisa nesse reino? Semana das ruas. Voltaram, vejo que andaram ocupados Que observador Eu sou mesmo bem meticuloso Vocês parecem estar se preparando para uma bela jornada Tem um templo abandonado em Midgard Que um anão transformou num depósito pessoal Abarrotou com todo tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? O Fafnir era um colecionador agressivo Aposto que era uma ótima pedra Essa história tem objetivo? Tem sim Por acaso eu tenho uma pedra de entrada para o depósito do Fafnir Deve ter algo útil por lá Legal, obrigado Não há de que Por onde começamos? Recomendo cautela caso vá ao depósito Na última vez que fui lá, tinha sido dominado por todo tipo de nojeira Seu amigo não vai ficar chateado se a gente roubar tudo? Ah, não, não, imagina Ele morreu O que eu acho? Ah, sinto muito Não, não precisa sentir Essas coisas acontecem quando se viaja de reino a reino Pegando artefatos valiosos que não são seus Oh, deixa pra lá então Pai Eu vou ouvir uma coisa Essas vozes na minha cabeça Bom, não foi a primeira vez Quando a gente conheceu o Brock O animal me falou de uma coisa escondida nas árvores Por isso ela não queria atravessar Ela falou com você? Bom, eu só senti o que ela sentia Do que ela estava com medo Hum, se acontecer de novo Me fale, entendeu? Eu prometo E agora? Conseguimos a luz Vamos para Midgard Vamos para Midgard Que loucura pensar que os reinos existem no mesmo espaço Um em cima do outro É como se a sala deixasse a gente viajar sem se mexer Então, vai ser branco Tudo o que ela está Gobierno Como se ela está Continua Olha isso Vamos para Midgard Leon Que loucura A CIDADE NO BRASIL 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 A gente pode achar algo pra usar aqui. Vamos voltar. Vamos lá. Pai, será que eu posso carregar ela agora? Não. Mas eu... Eu disse não. Tá bom. Quem você acha que escupiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu. Obrigado. Agora preste atenção. Qualquer descuido vai nos atrasar. Certo. Olha, eu sou pro negro de novo. O que a gente faz agora? Vamos ver se a bruxa tinha razão. Deu certo. Ela tinha razão. Bem, vamos terminar isso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Para Jotunheim? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? A boca, conseguimos. Mais sopro negro. Tchau, tchau. Tchau. O chão, garoto. Não significa nada. Está faltando alguma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é... seiva? Numa caverna? Estranho. Ah, como acha que foi parar lá? Esse lugar deve ter sido importante para os gigantes. Parece até um teste. Tchau, tchau. 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 Que bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado! E agora? Pronto! 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 Como você sabia que isso estava ali? Isso resolve a situação. Pronto! Pelo menos! O inimigo atacando! 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 Olha aqui, garoto! O inimigo atacando! 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 Nossa, o que é isso? Onde estamos? Uma mina. E se agarra, leva ao cume. O objetivo está próximo. Como vamos usar? Parece que alguma coisa devia rolar por aqui. Tchau, tchau.